Caçador terá em breve um livro que contará a história dos nomes de cada rua do município. O autor do livro é o vereador Alencar Mendes. O livro Caminhos de Caçador, Dicionário de Ruas, está na fase final. Alencar explicou sobre o objetivo do livro. É um dicionário das ruas da cidade, ou seja, a explicação de por que aconteceu, cada uma das homenagens, são mais de 700 ruas que existem em Caçador, e cada uma com seu nome homenageia. Uma cidade, um local, um evento, uma data, mas essencialmente pessoas. E a gente buscou, com esse trabalho de pesquisa, recapitular, resgatar toda a história dessas pessoas que, na verdade, constrói, faz a própria história de Caçador. Para conseguir resgatar as histórias, foram utilizados arquivos públicos municipais e familiares de pessoas que recebem as homenagens. Foi um trabalho extenso, um trabalho solitário, um trabalho discreto, mas também um trabalho extremamente gratificante. É um livro que está muito interessante, é realmente um convite a que todos participem, possam procurar o seu pai, seu avô, o seu familiar que tem essa homenagem, ou então a rua onde cada um mora, todas as ruas estão descritas ali, e realmente é uma situação que nos traz bastante satisfação ao apresentar esse livro para a comunidade de Caçador. O livro será lançado em sessão solene na Câmara de Vereadores no dia 22 de março. E esse lançamento vai acontecer inicialmente em formato eletrônico, ou seja, vão ser distribuídos CDs, vai ser disponibilizado o acesso em sites desse material, e também disponível para download do arquivo inteiro, para ser utilizado sem nenhuma restrição de qualquer maneira. Durante o período de um ano, esse conteúdo eletrônico vai ficar disponível às pessoas, exatamente para que as famílias tenham o conhecimento do que está escrito nesse livro, e possam contribuir, possam sugerir alterações ou alguma coisa assim. Depois de um ano, aí sim, providenciaremos a edição impressa. Depois do lançamento, o livro estará disponível para toda a população caçadorensse. Desde já, esse livro, a ideia é que ele seja distribuído para o maior número de pessoas, que ele tenha acesso a toda a população, possa ter acesso a esse livro, e essencialmente essa distribuição em escolas, em bibliotecas, para os estudantes de nossa cidade, que é muito interessante que se tenha essa consciência da formação histórica do nosso município. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL